Todo o nosso grupo veio me parabenizar, o Jô foi o primeiro ou segundo de mandar mensagem no nosso grupo, mas o futebol é isso, o Jô teve a oportunidade dele merecidamente, agora foi a minha vez e eu torço para que todos os jogadores que se destaquem possam ser convocados, acho que o Dunga é um cara coerente, então aquele que estiver no melhor momento vai ser convocado, assim como eu fui e como outros jogadores foram também.